A CIDADE NO BRASIL 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 Um brilho de cristal. É o brilho de seu olhar e me leva a loucura. Onde é a minha cura é o que a gente amar. Todos os que queres ruir, todos os que eu sou amado. Só os que você perseguiu. Um brilho de cristal. Quem te queres ruir, que eu我要 amor. Quem te queres ruir, Música 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 Música